A prestação de contas foi realizada na Câmara de Vereadores com transmissão através de mídia social da Prefeitura de Pato Branco e foi referente ao terceiro quadrimestre de 2020, a última prestação de contas da gestão 2017-2020. Teve a participação de servidores da gestão passada. Foram diversos itens apresentados, entre eles repasses em dinheiro, número de atendimentos de cada especialidade, procedimentos, bairros que mais realizaram atendimentos, municípios, autorização de viagem, taxa de mortalidade infantil, utilização dos recursos no combate à pandemia, recursos que vieram dos governos federal e estadual. Vereadores tiveram dúvidas e argumentaram os números. Os participantes do encontro esclareceram. Depois vieram os questionamentos, um deles sobre a contratação de mais profissionais médicos. Sete médicos do PSS que foi iniciado em dezembro e desses sete, apenas dois sinalizaram interesse em contratar com o município. Foram chamados os dois últimos médicos de concurso público para a estratégia saúde da família. Ambos recusaram-se. Um parecia que ia assumir, mas desistiu. Também foi explicado sobre os pedidos de novos processos seletivos. Foi solicitado PSS para médico 40 horas. Tem aqueles que estão no município e até se submeteriam, de repente, a trabalhar 20 horas ao invés dos 40. Então, também foi pedido PSS 20 horas. Foi pedido um terceiro PSS para técnico de enfermagem. O município fez dois ano passado. Procura baixíssima. Técnico em enfermagem está sendo um profissional escasso no mercado de trabalho. E os que estão, estão trabalhando em mais de dois empregos. Então, assim, equipe bem saturada, bem cansada. Enfermeiros é o que ainda tem disponibilidade no mercado. O PSS que foi feito ano passado, nós tivemos 70 candidatos que se apresentaram. E agora, de janeiro para cá, foram chamados numa primeira leva 8 para suprir necessidade da UPA e SF. Dos 8, 6 se apresentaram. Foi feito um segundo chamamento de 6 de PSS para suprir outras necessidades desses 6 chamados. Só 2 se apresentaram. A secretária municipal de saúde explicou sobre a compra de vacinas. Estados e municípios, eles podem comprar a vacina caso o Plano Nacional de Imunização, enfim, que o Ministério da Saúde não abasteça, não provenha, não, entendeu? Então, não é que hoje nós possamos pegar dinheiro do nosso fundo municipal e ir lá comprar vacina. Primeiro, porque não tem vacina. Novamente, o pedido público sobre os cuidados que devem ser mantidos. As pessoas precisam entender que precisam ficar em casa quando podem ficar, né? Que a gente precisa manter distanciamento, que a gente precisa usar a máscara, precisa. Então, é uma luta diária, constante, mas é um mantra que a gente nunca vai deixar de falar.